Olá pessoal, eu sou o Drex, sejam bem-vindos a mais um episódio de série em português. Hoje vou com o Armored, o Kia 84A Hayat, um avião que eu já há muito tempo queria fazer um vídeo, pois é um dos aviões preferidos dos jogadores nos últimos tempos no War Thunder, e por uma boa razão é um avião muito, muito competente. Este vídeo em concreto demonstra alguns dos problemas que ainda estão no War Thunder e deverão ser resolvidos pela Gajino. Primeiro, porque é que alguns aviões começam no ar e outros no porta-aviões, nestes mapas em que tem porta-aviões. Obviamente que os aviões que partem no porta-aviões, e como vão reparar, têm bastante desvantagem em termos de altitude em relação aos aviões que partem no ar. Por além disso, a história dos jatos a voar contra a aviões a Élice, este jogo tinha um jato sozinho contra todos os outros aviões a Élice. Enfim, não se entende, mas pronto, é a lógica que a Gajino tem nestas coisas. E por fim, a Gajino está sempre tão preocupada com os nomes dos jogadores e dos clãs, mas NKVD, que, para quem não sabe, era uma organização criminosa soviética, isso tudo bem, é permitido ter no jogo. Eu vou-vos deixar com o áudio do vídeo, eu espero que gostem, e até para a próxima. Um, B24. É, B24 eu vou lá. O ladron, justamente. Tira nada. Tira nada, está partindo rapidão. Eu queria também matar o piloto Estão dois aqui ao lado dele também Não sei se são de 24 ou o que é que são Ah são os NKVD Então vamos lá o NKVD Não é F80 não por aí? Eu vou atrás Estou a ver Eu estou mais alto deles por isso também O Jaco está por trás deste Vamos ver o que é que se passa Crítico Perdeu o teu control Temos outros dois atrás de mim Como eu via está fácil Estão a tentar subir mas estamos mais altos Vou no voo 2 agora Cuidado com o outro daí Armoré tens uma atrás de ti também Eu vou tentar ajudar-te agora É o Kamasasata Como é que se chama Agora tens outro? Vou tentar ajudar-te com o outro Que cabeça Outro crítico Estás tranquilo agora? Estás? Estás tranquilo agora Estás Está a vir a outra moreira, atenção, o porco-rosso, atrás de ti. Estou atrás dele, mas demoro com um bocadinho um leixo. Já foi, já foi, já foi, acho que também. Estás vivo ainda? Estás bem? É, estou. Vamos aí ao Kamasata, não sei quantas. Caiu. Já foi, então vamos ali ao voodoo. Porra, não cheguei nenhum e assiste, velho. Também já quei. O outro caiu também.